Estolei no Roblox Esse jogo parece ser bom, então vamos jogar ele Quando a partida começar eu volto com vocês A partida já está começando, então vamos Então é doer Bom dia Ah, nem percebi que tinha começado Meu Deus Eu sei que não é o real, mas aqui Queria que fosse o real Não, não Meu Deus Cadê o Mr. Beast Ali ele, está em cima da cabeça dele Bom dia Mr. Beast Me dá 100 mil reais para eu comprar Robux Está em cima da cabeça do que? O que é o que é? O que é? É o que é o que é? 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 Meu Deus Agora é a parte que eu morro Só pode De novo o Tornado Sai daqui Sai Não Não Algo vai cair do céu Eu vou pegar Eu vou pegar Mas eu preciso do negócio Como que pera é isso? Eita 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 Bebi, vou ele beber a água já Ih, voltei Quero morrer pra ver o que acontece Ah, não tem um tempo Hehehe Ah Então esse foi o vídeo de hoje